Negociações por Gabigol fracassam novamente e aparentemente a gente desiste do cara que recusou simplesmente 13 milhões de salários anuais. O time que tá na terceira posição e venceu o Fluminense no Maracanã tá embalado numa sequência de não perder. O problema é que a gente tá empatando demais e isso custa caro. De todos os times ali até a oitava posição, a Ponte Preta é o que mais empatou no campeonato. E hoje, além desse jogo contra o Inter, é o último dia da janela. É tudo ou nada pra buscar esse centroavante que tanto falta, já que o Navarro não faz gol. E temos ali também o Grêmio e provavelmente o Cuiabá. Mas bora começar então, mano. Olhando aqui a situação, vários jogadores aqui, a gente sabe muito bem que temos 52 milhões e que o Balotelli vale 53 a sua multa. Dá pra tentar o cara? Pode até dar, véi. O problema é que a gente vai ter que vender alguém e eu não queria fazer isso. Ou então que a galera comentou aí sobre o Flaco Lopes. Aliás, vocês comentam há um tempão. Mas sinceramente, mano, o Flaco Lopes é artilheiro e tal, mas eu acho que, cara, os 30 milhões tá caro por ele. É um maluco ali que não vai evoluir e tá com 79. Eu vou insistir então no Balotelli, mas sem ter a multa pra ele, a gente pode dar no máximo 50 milhões. Vamos ver se o time vai aceitar. Ele não tá muito afim de vir pro Corinthians. A gente, pra Ponte, aliás, vamos dar 7,800 e bônus de vitória e de atuação também de gol. Será, cara? Sei não. Acho difícil, mas não custa tentar. Bora lá então pro Moisés Lucarelli pra encarar o Inter. E se você tá curtindo, é pra deixar o like, é pra se inscrever, ativar o sininho, me siga no Instagram. E hoje eu quero saber o seguinte. Comente aqui. De qual cidade você assiste o Geração Gamer? De qual cidade você tá vendo esse vídeo? É de interior? É capital? É roça mesmo? Eu vim da roça, então é nóis. Comenta aí que eu quero saber. Vire membro pra ter acesso antecipado também aos próximos episódios da série. Lembrando que no primeiro link da descrição tem uma lista completa com os melhores patches e option files do mercado. Todos 100% atualizados. E dá pra você adquirir aí pro seu game. Tem pra PES 2021, que é o que a gente joga aqui no vídeo. Ele é 100% completo, com 20 narradores brasileiros, com mil estádios, 16 mil faces. E tem a opção que já vai com o jogo junto. Tem o patch pra PES 2017, que aliás tem muita gente jogando ele no Android, no celular, cara. Através aí de um emulador pra PC. E a galera roda, roda de boa pra caramba. Tem também o PES 2013 com o patch. E aí pra galera do PS4 e PS5, a opção dos option files. Tanto pra PES 2020 quanto 2021. Tem o jogo também, caso você não tenha. De qualquer dúvida, só me chamar lá no Instagram. Já tem o Juan Santos. Esticou ela, dominou do Navarro. Olha o bolão do Navarro pro Biro. Pintou, cruzamento, Teransforo. Vai voltar, não volta pra gente. Chutão ali, a ponte domina. Nathanael pro Christian. Toca de primeira, Bruninho. Tabela, Navarro, Biro. Vai chegar, vem pra dentro. Marcação deu uma apertada. Ele prefere voltar no Luan Cândido. Ajeitou pro Terans, tá difícil. Encontrou espaço, devolveu. Vem chute, vem sobra, vem Segovinha. Eu vou te falar, mano. Eles botam um goleiro mais apelão que o outro pra defender. Mano, se liga no chute do Segovinha. Tinha muito endereço. E aí o Navarro vai mandar ela na bagunça. Meteu forte o cruzamento. Quase, quase um gol contra. Cruzamento Wesley. Vai que é tua, Hugo Souza. E o goleirão ali da ponte já sai rapidinho. Navarro pro Christian. É agora. Bora. Vamos lá, ponte. Tem bola sobrando pro Biro. É agora, Bruninho. Tá passando o Segovinha. Tem o Rafael Navarro. O Bruninho carrega, viu? O Rafael mandou pra ele. Bateu pro goleiro defender. Segovinha. Ele domina. Devolve no Terence. Tá marcado. Apareceu ali o Nathanael. O Cruel. Vem no cruzamento. Ponte Preta. Cara. Veio. Bizarro. O time cria pra caramba. Mas a bola não tá indo pra rede. Trabalhando muito bem. Meio campo. Conectado ali com os pontas. Com os laterais. O time todo saindo muito bem. Vai ter uma baguncinha ali na área. Juan Santos. Não pega. Mas tá lá o Hugo. Bora pro segundo tempo ver se essa bola vai pra rede. Porque só deu ponte preta. Aí o Borré gira. Já entrega essa no Juan. Se liga na boa bola do Biro. Com o Bruninho. Adianta ela pro Navarro. Já tem ali o Terence. O Segovinha livre. Leve. Solta o corta pra dentro. Era quadrado e X. Luan Cândido afastou horrorosamente. Deu no pé do Vanderson e o Nenek Spalma. Salvou a ponte. É pra sair pro jogo. Time Bora. Bruninho. Tem espaço. Adiantou ela pro Rafael Navarro. Voltou pro Biro. Rafael passando. Biro devolvendo. Olha ali com o Terence. Tem o Segovinha sozinho. Agora a Segovinha ajeitou. Não, mano. Não, mano. Luan Cândido. Tira, tira, salva. Christian bota na frente. Tirou de qualquer jeito. Voltou pro Inter. Ali o Zé vem pra marcar no carrinho. Letal na bola. Vai dar contra-ataque. Tá sozinho. Bola lançada pro Segovinha. Aqui. Bolão é pra fazer. Segovinha. Perdeu. Ave Maria, mano. Pô, rapaziada. Fica difícil, né? A gente tá jogando bem. A gente tá jogando muito bem. Olha o contra-ataque. Olha o bolão que eu meti com o Terence pro Segovinha. Cara, bola arrasante segurando o L1 no triângulo. Mas o Segovinha perde. Aí não tem. Não dá pra eu fazer melhor que isso. Eu ajeitei, posicionei bem e bati. Aí depende do jogo, né? Se vai deixar o chute do Segovinha ir pra rede ou não. E o Inter busca espaço. Olha o Luka. Ah, vai perder. Vai perder. Só na bola. Sem chororô. Vai dar contra-ataque. A ponte venceu o Fluminense aos 96 no último jogo. Será que vai dar uma parada dessa de novo? Tem tabelinha. Tem Navarro colocando o tapa no Biro. Navarro passou na cara do gol. Navarro. Desencanta. Desencanta. É gol. A ponte enfrenta. Bota a bola na rede. É o que eu falo, mano. A gente merece. O time joga bem, cara. O time normalmente sempre joga bem. Vou te falar, hein? Finalmente, Navarro. Finalmente um golzinho do nosso centroavante. Rafael Navarro que já tava numa seca. Bateu seco. No cantinho. De perna esquerda. Pra ponte em busca de mais uma vitória. A segunda seguida. Pra sair na cola aí do Bahia. E ó, vai dar mais um ataque, juizão. Não é possível. Acaba é só bagaça, ó. Deu tempo. Já estourou. Pode acabar. Mano, já tamo com três. Achei que ele ia dar mais um. Fim de papo. É, mas o Bahia é danado, hein? Bateu o São Paulo lá na Ponte Nova. A gente segue em terceiro. Colamo agora no Flamengo. E seguimos cinco da liderança. Parada do Flaco Lopes, cara. Que realmente a gente pode até contratar. Mas eu queria um cara mais veloz, né? O Flaco Lopes é mais lentão. O Palmeiras tá na zona do rebaixamento. Tá muito fácil de contratar o Flaco Lopes. Bora ver, ó. Último dia da janela. É tudo ou nada. A gente vai tentar o máximo do máximo. Tem oferta aí pelo Baloté. Ah, fracassou, véi. Tô falando. O Baloté não ia vir. O time tava até aceitando. Mas o Baloté quis 10 milhões. Brincadeira. Pintou oferta também pelo Thiago Andrade. Caraca, o Xangai, mano. Malucos aí. Ele vale 99. O Xangai meteu 71. Thiago é reservaço. Eu vou fazer o seguinte. Se ele vale tanto assim, eu vou tentar ganhar mais. Eu vou mandar 89. Ele vale 91. Se o time aceitar, a gente perde 9 horas. Agora falta... 3 horas. Agora faltou 9 pro fechamento. E a gente tem que buscar esse centroavante. E vamos ver aqui, Thiago Andrade. O time aceitou, hein? Aceitaram, cara. Vamos fechar. Agora faltando 2 horas. A gente vendeu um lateral. Nós ganhamos uma fortuna. 90 milhões. Temos 142,15 de salário. Temos que buscar, então, um ponta esquerda. Nem que seja pra ser reserva. E um ponta... E um centroavante, né? Duas opções aí em 7 horas pro fechamento. Não sei se vai dar tempo. Mas, sinceramente, com essa grana toda, com salário agora... Eu vou tentar o Gabigol de novo, velho. Ah, eu vou tentar. Ou não? Balotelli não dá, né? Porque a janela fechou. A gente já não consegue mandar outra oferta pra ele. O Pato, a gente já teve ele no passado. Agora tá lá no futebol da Ucrânia. E 72 de over. Última tentativa pro Gabi. Eu tô insistindo, cara. Pedir pra empréstimo. Um ano aí com o Flamengo. Depois com a opção de compra. Será que dá uma boa, cara? Pô, sinceramente. A gente poderia testar, né? Que o Gabigol, ele é danadinho. Gabigol, tu tá ligado que o maluco... É... Gente, é uma incógnita, né? Você não sabe se ele vai querer jogar ou não. E mandar uma grana dessa... Ah, se for pra contratar, tá valendo 100. Aí eu vou ter que dar o Navarro. Mas é o seguinte, ó. Cara, sei não. Ah, tô em dúvida. Vou botar o Navarro nessa parada. Vamos botar. Não é possível selecionar o jogador que ele tá na lista de empréstimo. De venda, né? Só que eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar ele aqui, ó. Teve oferta. 78 milhões do Bochum. Eita, não. Vou tirar. Política de recusar. Recusar todas. Recusei aquela oferta. Agora eu botei o Navarro aqui na parada. E tão querendo mais uma grana, hein? Flamengo, eita, véi. Vou botar 20 milhões, mas o Navarro perdeu uma grana, né? O Navarro deu uma... Ah, vou dar só 10, cara. Só 10. O negócio é, normalmente, o Gabigol tá recusando. Vou dar lá 13 e é o máximo. De novo. Mas agora eu vou fazer o seguinte. Vou dar mais bônus. Tanto de atuação, quanto de gol. E é isso. Se não der agora, mano, aí já era. Em 5 horas a gente vai ter que ir buscar um outro centroavante de qualquer maneira. A encerrada. Não dá, véi. Flamengo não libera. O Gabigol também não quer. Apareceu aqui o Yuri Alberto. Mano, ele tá evoluindo pra caramba no Corinthians. Tu tá maluco. Dá pra pagar a multa dele de 98 milhões. O Yuri tá com 83. Ele evoluiu pra caramba no Corinthians. Tem finalização 85. Cabeceio 86. Ah, sinceramente. Habilidade especial chute de longe. Controle de cavadinha. Folha seca. É, mano. Ó, vou deixar ele adicionado aqui. A gente só vai ter tempo pra buscar mais uma chance. Então é o seguinte, cara. Vou ter que escolher entre ele ou outro que eu vou olhar agora. Eu ia adicionar o Flacolopes, mas eu olhei, cara. A velocidade do maluco é 70. Vou arriscar então no Yuri Alberto. É tudo ou nada. Pra tentar trazer o maluco direto, eu posso fazer o seguinte. Tentar dar o Navarro, né. Aí depois no futuro a gente busca outro centroavante. O porém que eu preciso do Navarro também. E eu já tinha botado ele na oferta com o Gabi. Eu não consigo botar agora com o Yuri. E a gente tem que ter um reserva. Vamos pagar a multa do Yuri de 98 milhões. Pro Corinthians não encher o saco. E ir metendo ali pro cara 11 milhões. Ele vale 8, mas não tá querendo jogar, né. 8 no salário. Vou dar bônus e 11. Cara, sei que tá arriscada essa grana, mas o Yuri aqui evoluiu pra caramba. Tá com 83 de over. Então é tudo ou nada. Tomara que deu certo. Porque se aí, eita, deu, mas ele quer mais salário. Nossa, mas o cara é fominha por grana. Eu vou fechar, cara. Vou fechar com o Yuri. E depois a gente mete na próxima janela uma oferta de renovação. E diminui esse salário absurdo dele. O salário no momento do Corinthians tá em 9. E a gente vai ter que pagar 12.600. Cacete, hein, mano. Caro pra caramba. Mas bora, fechamos. Yuri Alberto é do time da ponte. E ainda temos o Navarro no banco. Só ficamos sem o ponta esquerda. Não deu tempo de mandar oferta pelo horário. Só tem uma hora. E 2 milhões só de salário. Acho que não vai achar, hein, mano. De repente a gente pode olhar aí na nossa base um jogador qualquer que não seja famoso, né. Um jogador genérico. Ah, tem o Cristiano Ronaldo Júnior. Aí é apelação, né. Robozinho. Tem o Nani também. Não, vamos pegar jogador inexistente, né. A única forma é buscar jogador que tá livre no mercado. Ah, não temos... Mano, não temos tempo suficiente pra buscar esses caras. Tem alguns jogadores aqui interessantes. O Andrei também tá sem contrato, 79. A gente pagaria só o salário dele. Vou voltar a colocar, então, o Navarro na lista de transferências. Assim que pintar uma, a gente pode negociar ele. O Yuri, com seus 83 de over, vem pra ser titular absoluto. O cara tá com talento ofensivo de 86, finalização 85, cabeceio 86. Ele não é tão veloz, mas também não é lento. Tá com velocidade de 83. Agora, em relação a esse ponto à esquerda, Brian Mancilla, que tava sem negociação. A gente precisa ter salário suficiente pra ele, né. 6,900. A gente só tem 2,600. Temos que buscar grana pra ter um outro ponto à esquerda. Tive que investir, janela ia fechar. Então, cara, é isso. O Yuri Alberto veio, mas agora a gente tá com déficit faltando um ponto à esquerda. O Navarro, de repente, pode fazer esse papel marinho, jogar duplamente ali. Mas, obviamente, na próxima janela, a gente vai buscar esses reforços. Já dei a número 9 pro Yuri Alberto. E é isso, cara. Deixa aí nos comentários se vocês acham que o Yuri Alberto, aqui na Ponte Preta, vai dar conta do recado. A gente só conseguiu trazer ele porque o time do Corinthians tá na vice-lanterna. Então, tava mais fácil de contratar. Assim como o Flaco Lopes lá no Palmeiras também. Próximo episódio tem muito mais. Esse aí só foi pra negociar. Tamo junto, rapaziada. Primeiro link na descrição. Você adquire os melhores patches e option files do mercado. Todos 100% atualizados. O que a gente joga aqui é o Super Patch pra PES 2021. É completasso. Tem uma opção que vai com o jogo, caso você não tenha um jogo original. E tem outro detalhe. Tem o patch pra PES 2017 e 2013. E tem muita gente que joga ele no emulador de PC dentro do Android. Eles são pra PC e notebook, mas muita gente joga no próprio celular. É maneiro demais essa parada ali. Você pode dar uma olhada aí no mercado, no seu aplicativo e procurar caso você queira jogar esses jogos no seu celular. E primeiro link na descrição também tem os option files. Tanto pra PES 2020 quanto 2021. Os option files são as atualizações dos consoles. Tamo junto sempre e até a próxima. Vire membro agora e tenha acesso antecipado ao próximo episódio.